Bom dia, guys. Bom dia. O cara joga de caçadinho e tá dando bom dia. Tem algo errado. Uno caçadinho não racista do server, beleza? Caramba, será? Geralmente os caçadinhos é tudo tóxico mesmo, né? Os caras xingam pra porra. E aí, o mid presta? Mano, tem que prestar, véi. Eu acho que é melhor top, mas mid... deve dar pra fazer, né, mano? Não deve ser tão ruim, não. Que isso, Fênix? Você é Bob Esponja desse tanto? Fênix 07. Decepção, hein, dog? Bom dia, Mumu. Pode ser ela mesmo. Outra bilunga, outra bilunga, Mumu. Ah, não conseguiu dar outra, hein, véi? E aí, segundo round, mano? Vamos ver? Achei baioso. Bom dia. Ah, Mumu, você consegue não, Mumu? Tá, tirei triste do cara. Nossa, a Kaiça vai morrer. Que tristeza, véi. O Amumu também. Ele tá sem flash. Caralho, que feio isso. Foi feio, hein, véi? Eu sou um trouxa? E bom dia, Taimi, mano. Obrigado pelo sub conosco, viu? Eu não mato esse... Que isso, véi? Olha esses caras, galera. Nós é muito trouxa? Que isso? Vou flashar não, hein? Mano, isso aqui foi ruim numa proporção tão grande. Mano, caramba, foi culpa minha, não foi, galera? Obrigado pela brabinha, viu, pai? Puxa que é dive, hein, mano? Aventar que o Eka apareceu o bot. Puxa que é dive. Espera, espera, espera. Espera ele gastar o tornado. Ó, galera, o que que tá acontecendo, hein, mano? Me ajuda a entender aí, mano. Me ajuda a entender aí, mano. Os dois gank que eu tentei, deu merda. Os dois. Mano, eu tô com a sensação de que eu sou o problema. E isso é horrível, né, mano? Caralho, véi. Tá corroendo assim dentro de mim. Você é o problema, mano, de toda essa situação. Ó, o primeiro passo é reconhecer o erro, véi. A suave. O que que eu posso fazer pra melhorar, mano? Vamos tentar matar ele agora? Seria muito legal se você morresse, hein, véi. Por que que eu acho que esse cara me mata? Porque ele procurou a parada dele. Por que que eu acho que esse cara me mata, mano? Matei ele, pelo menos. Tá bom. Tá de boa, tá não? Pelo menos essa kill. Só que aí eu peguei a arauto, mano. Eu queria matar top e tacar top, véi. Mas agora eu acabei com o jogo da Fiora. Pô, essa Fiora deve tá me odiando, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Flash por flash, tá bom, mano. Opa, gastou o R, gastou o R. E a Fiora jogou bem. Nossa, eu preciso muito matar esse One, véi. Muito. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, muito. Esse One precisa muito morrer. Porque a vida hoje tem que aproveitar. Pô, véi. Sério que esse cara vai me matar, véi? Nossa senhora. Ganhamos o jogo, véi. Ganhamos o jogo, viu? Agora se a Saedra vier top, tacar alto, fodeu, véi. Vou fingir que eu vou sair. Vou fingir que eu vou sair até ela aparecer, véi. Nice. O Echo apareceu. Nossa, galera. Ganhamos o jogo, bota fé, mano. Essa play. Olha o tanto que nós vai ficar a Giga. Ai, a Saedra subiu, véi. Que cara inteligente, véi. Pô, Saedra. Não vai deixar nós levar a torre, dog. Mas pelo menos o Akeio vai pegar barricada. Eu acho, né? Vamos ver. Hum, quase. E o bot, se o bot não tomar dive... Hum... Quase também. Tá, voltamos. 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 Eu fiz isso porque eu sei que ele tá sem flash. Quem lembra? Lembra aquela hora que o Al Mumu tirou o flashzinho por flash do cara? Eu lembrei. Cobramos. E é isso. Mano, queria meter o louco. Só que eu preciso do Al Mumu pra jogar, véi. Acabou a luz. Nice, porra. Do lado do Al Mumuzinho fica easy, véi. Morre logo, fio. Nice, galera. Tá vendo como que nós volta pro jogo, véi? Olha o gold que eu tô agora, mano. Do nada. 3k de gold na bag. É o segundo shutdown que eu tô pegando nesse Aférios. Será que a gente deixou esse Aférios Forte early game de propósito, mano? Será que tudo isso foi de propósito pra ficar forte agora? Tudo planejado? Será, mano? Ah lá, vocês viram que eu tava cagado no começo, né, mano? Cagado. Eu, meu Deus, a culpa é minha. O que eu posso fazer e tal? Conhecemos o erro, o primeiro passo e já recuperamos, mano. 4x2 no jogo e subindo. E essa Sider, hein, mano? Nível 12, véi. Eu mato esse cara, véi. Vou descobrir agora, véi. Nossa, ainda bem que esse cara não tinha flash, véi. Ainda bem. Se ele tivesse, eu ia ficar muito chateado, véi. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Não é possível que eu trollei, véi. Ai, olha a HP que ficou os caras, véi. Deixei low, pelo menos. Se o Manin matou, matou. Se a Fiora matar mais um, tá o Urf. Por favor, Fiora. Não quero nem ter lá. Boa, gatão. Boa. Boa, 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 boa. Baitou seu time? Não, mas tá suave. É 3x2, né? Quando a gente troca aqui, quando tá atrás, é bom. E pegamos o objetivo, véi. Sabia que ela tava ali. Tinha certeza. Ai, mano, como eu queria ter uma Lulu no meu time, véi. Faço respeito ao Amumu, mano. Mas se fosse uma Lulu no meu time, véi. Era Fripedelli, tá ligado? Oh, Queiroz! Será que eles tombaram? Oh, Queiroz. Mano, o foda é que eles fazem muito rápido. Eu não sei se dá tempo de chegar, véi. E o Yoni vai me ultar. Guarda, Amumu, por favor, cara. Nice, porra. Tomou uma decisão certa. Só é triste e meu BFH tem que morrer, né? Mas de boa. Eu não posso morrer, galera. Olha o eco deles morreu. Bom dia, meu lindo. Bom dia. Não matei ela, véi. O plano era dar pick-off nela e sair correndo, tá ligado? Não morri, eu não morri. Eu tô feliz, véi. Ah, cara. Para de ser bom, Yoni. Pô, sério, cara? Você tava me esperando, véi. Eu tô morto. Vou dar damage antes de morrer. Ah, mano. O cara deu a voltinha ainda de folgado, mano. Tava me esperando. Galera, eu preciso fazer armadura e eu preciso de X-Drinker. Qual item eu faço, tá ligado? Vai slimyar? Nossa, Kayle. Nossa, Kayle. Vai, Kayle. Ah, ela não tem R. Nossa! Meu Deus, bom Exaust. Meu Deus! Ganhamos. Sai, sai, sai. Você tá tomando dano de graça, amigo. Você tá tomando dano de graça. Pode startar agora, garotão. Aí, agora você starta. Arrebenta aí, mano. Olha o placar do jogo, hein, mano. Olha a nós voltando, véi. A Kayle já tá nível 15. Daqui a pouco é o 16 dela. A merda nesse tal de League of Legends volta, mano. Volta. A merda sempre volta. É bizarro, tá ligado? Peguei a Deaths Dance. Estão pedindo de vocês aí. Pra ver se eu paro de morrer pro Ione. E agora seria ou Rex Drinker ou GA, tá ligado? Eu acho que GA pode ser bem interessante, hein, mano. E agora, né? Ai, ai, ai. A parada é só bufar com a tapa e deixar a Kayle levando tudo. Hahaha, muito bom, véi. Matamos o Echo. Cadê a Fiora batendo no bot, mano? Cadê a Fiora batendo no bot, véi? Tamo junto, Vitinho. Obrigado pelos vídeos aí, dog. Nossa, olha onde eu empurrei minha caixa, véi. Que perigo. Tá, vamo lá. Levamos o T2 do mid e o T2 do bot. Ai, Amumu, você não pode ficar assim, meu lindinho. Bom dia, Marquinha. Correria tá foda pra te acompanhar todo dia. Graças a Deus, muito trabalho. Bom fim de semana. Pra você também, meu guerreiro. Calma que eu não consegui ver o Nick, véi. O jogo tá muito complicado. Muito complicado, inclusive. Meu Deus, eu achei pra cima do cara pra usar a Imodrenário, tá ligado? Deu bom, pelo menos. Bate aqui, Kaisa. Ai, a Kaisa vai morrer. Meu Deus, a música pausou. E eu preciso fazer isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, dá tempo de fazer ou não? Nunca que dá, né, véi? A música pausou, galera. Que silêncio. Que silêncio. Dragão, dragão, Kail, dragão, Kail, dragão, Kail. Ah, o cara foi sem lutar, véi. Tá, peraí. Vou fazer GA mesmo, né, mano? E vou fazer cronômetro não, véi. Porra, quero dano. Foda-se. E, mano, tenho 3 mil de vida. Dano, cura. Tô nível 18. A maior cota. A maior cota nível 18, véi. Vou ganhar esse jogo, hein, mano? Olha o pacar do jogo, galera. Não, presta atenção, mano. Olha eu como jungler. Na moral, véi. Mano, o jogo tá 30-19. Eu peguei 2 arautos, eu peguei 4 dragão e eu peguei battle, mano. E o jogo tá 30-19, véi. Porra é essa, mano? Um arauto, véi. Na verdade, o outro foi do Zayoni, né? Olha o dano que eu dei. Senta lá, Ioni, seu nojento. Carnicinha, véi. Senta lá. Nós tá ganhando luta com a menos, tá? Nós tá ganhando luta com a menos, viu? Ioni nojentinho. Foda-se. Apertei um R ali. Foda-se. Faça, hein, mano? Tranquilo, hein, galera? Eu falei que eu ia ganhar. Os caras zicou, Marquinhos zicou. Zico jogou no Corinthians, porra. Jogão, hein, velho? Não, na moral, se falar que nós não reconheceu o erro. Vi que eu fui moleque early game. Quem assistiu o jogo viu, mano. Eu fui moleque early game, mano. Eu ganquei bot, eu matei minha bot lane. Eu ganquei top, matei a Fiora e eu smerde early game. Os dois ganhos que eu dei foi horrível. Sustentamos a bronca, não te chutamos. Reconheci o erro e apliquei, mano. A braba. Aquela play com o Ioni e com a Fiora ganhou o game. Eu avisei ainda, lembra? Aquela hora que o Ioni trollou, nós matou ele e tacou o arauto top. Eu ainda falei, velho. O Ioni ganhou o jogo nessa play. Eu já tinha falado. Eram uns 9 minutos de jogo. Salve, salve. Qual o dano? Que isso, hein, mano? Cê é louco, mano. Eu já tinha falado. Eu tinha falado. Eu já tinha falado. Tchau, tchau.